Oi pessoal, a gente está aqui com a Fiat Frimo, nesse carro a gente efetuou a integração multimídia e o desbloqueio de vídeo movimento. Utilizamos a interface da Cara Audio System, nossa parceira, uma interface muito bacana para a Leandorge, Chrysler e Jeep. Nessa interface também utilizamos o espelhamento, agora está no DVD, o DVD a gente fez a integração com a tela traseira, o que está reproduzido na frente vai para a tela escrava atrás, integração pelo comando do volante, fez o DVD, foi para a rádio, auxiliar, irá entrar MirroPlay, sair espelhamento de telefone, você pode enviar vídeos do seu telefone, utilizar o Waze, é muito bacana, porque hoje o Waze é o GPS mais atualizado que exige, todo momento está atualizando, então o MirroPlay te proporciona utilizar na tela do seu carro. É uma coisa muito boa para utilizar no seu dia a dia. Lá no cluster do veículo nos mostra o que estamos usando. Olha lá, o espelhamento, eu vou alternar a função aqui que eu coloquei para sair o áudio do DVD, com a tela preta aqui vai sair o áudio do DVD traseiro. Lá no painel já me dá a função, eu estou usando a função da interface do DVD, muito top. Essa interface também você pode utilizar para instalar câmera frontal, TV Full HD, telas de encosto de banco também e todos os comandos são feitos pelo volante. A única interface para esse carro que as configurações são feitas no próprio computador de bordo, simplesmente perfeita, um baixo custo, produto de primeira linha e sempre a nossa mão de obra, a mais especializada, entendeu? Precisar com a gente, agora endereço novo em Taguatinga, a Estilos Caraldi, estamos à disposição para efetuar um bom trabalho no seu veículo. Se estiver precisando qualquer carro nacional ou importado, é só entrar em contato com a gente, desbloqueio de vídeo, integração de câmera, espelhamento de celular, câmera frontal.